Olá, boa tarde, está no ar o Fatos e Notícias desta quarta-feira, dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e dois. Vamos iniciar o nosso programa e trazendo pra você os seguintes destaques. Polícia Militar dá dicas de como evitar furtos de bicicletas. Morador solicita que o problema de escoamento de água da rua onde ele mora seja resolvido. Nova carteira de identidade começa a ser emitida. Procon orienta consumidores sobre o arrependimento da compra e a devolução de produtos. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde a você, nosso telespectador. Muito obrigado pela companhia de todos os dias. A você que nos acompanha pela internet, no Facebook e YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Deixe o seu like, curta a nossa página, compartilhe também para que a informação chegue a mais pessoas. E também você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho e assim você será notificado todas as vezes que nós fizermos as postagens. Todos os dias, as matérias que são veiculadas aqui no Fatos e Notícias e no Diário 27 são postadas lá no nosso canal. Assim você pode ver e rever a informação quantas vezes desejar. Muito bom, não é? E é você que acompanha pelo 27.1 Info HD de qualquer parte aí do nosso norte do Paraná. Fique sempre à vontade para participar, fazer a sua reclamação, reivindicação, estar presente junto com a gente, mandando também os parabéns, os recados e os anúncios, né? Fique sempre à vontade, esse espaço é todo seu, tá certo?